Analisando as prioridades para com o próximo Hoje eu convido você a começar o devocional com uma oração, convidando Deus para guiar e iluminar o seu coração, para esclarecer o que precisa melhorar com relação ao tema das prioridades em relação ao próximo. Veja também a importância de avaliar suas prioridades e como isso reflete no modo como você trata as pessoas ao seu redor. Lembre-se de que Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Ouça o que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Jesus respondeu, Ouça Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quais são as suas prioridades diárias? Analise a sua vida e identifique as áreas em que dedica mais tempo e energia. Como suas prioridades impactam o modo como você trata as pessoas ao seu redor? Incentivo você a reflexão sobre se as prioridades atuais estão alinhadas com o mandamento de amar o próximo? Jesus deu grande importância ao ato de priorizar as necessidades dos outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que demonstrou amor e compaixão em suas interações. Pensem em práticas de como podemos ajustar nossas prioridades para incluir o bem-estar dos outros. Isso pode envolver dedicação de tempo, recursos ou simples atos de bondade. Oração final. Oremos agora, pedindo a Deus para nos ajudar a colocar em prática o amor ao próximo diariamente e nos orientar, analisar e ajustar as prioridades. Desafio você a identificar uma maneira específica de ajustar suas prioridades nos próximos dias para refletir o amor ao próximo. Obrigado por existir.